Como é que desenhou a boca dela? Será que exagerou na perfeição? E outra dessas você não faz mais não Atende essa minha Vamos fechar assim O faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Essa música é perfeita É a música perfeita, não é você mandar pra mulher que tu ama Olha a mulher que tu ama, pega a mão na perfeição Alô Deus, em disco que costela cê fez ela Como é que desenhou a boca dela? Será que exagerou na perfeição? E outra dessas você não faz mais não Atende essa minha Vamos fechar assim O faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Foi Deus que te fez perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade sorrindo pra mim Vai mais uma Mais uma, mais uma, mais uma, mais uma Mais uma, mais uma, mais uma Voltando a pego Voltando a cabeça Vai lá lá no split, ó Vai lá no split ó, abraço Olha, 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 olha Hey, hello, baby Oh, uh Um ano do teclado, mano Vai mais, mais, mais Hey, hello, my baby Tô te ligando pra poder conversar Vamos sair pra tomar uma malupada Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois? Ah, será? Uma somita e para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nó Ah, mas primeiro E na roupa dançar Pichando pra namorar Sacode o teu corpo caliente E na roupa dançar Pichando pra namorar Serei o teu amor eternamente Me lavo pra dançar Pichando pra namorar Sacode o teu corpo caliente Me lavo pra dançar Pichando pra namorar Serei o teu amor eternamente Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Pichando, my dear Tchau, tchau.